Música O Zé Comilão, do seu jeito divertido e alcançando milhares de crianças e milhares de famílias em todo o Brasil, ele nos ajuda muito a transmitir essa mensagem de que a gente precisa vacinar todas as crianças e agora. Eu bati o olho no São José! A repercussão que isso vai gerar em torno de todo o nosso país é muito importante. A gente tem que pensar no nosso bem maior, que são essas crianças. A parceria da Totói com o Unicef é uma união muito bacana entre duas organizações que estão preocupadas com a mesma finalidade, que é a educação, a proteção, a saúde das crianças. A cobertura do calendário vacinal vem caindo drasticamente. Por isso, a campanha realizada pela Totói, ela veio de maneira tão importante para transformar o cenário em que estamos vivendo. Não existe vacinação sem campanha. Música É um prazer ver isso aqui, no Centrão de São Paulo, centro que eu gosto tanto, que já passei milhares de vezes por aqui. Ver uma iniciativa como essa, tentar de qualquer maneira conseguir que nós voltemos ao que nós tínhamos antes, uma população que acredita nas vacinas e que vacina suas crianças. Vacina sim, vacina agora. Vacina sim, vacina agora. Vacina sim, vacina agora. Olha, as vacinas são seguras. Vacina sim, vacina agora. Música